Em cima da mesa e até no pescoço Estava em cima da mesa com água até o pescoço E aí salvaram com barco? Não Até que baixou Não tinha nada para nos comunicar Sinal de guerra aí, gente Olha que o rio passou por dentro Isso aqui não tinha como ver antes Olha o jeito que ficou Pegou meio fio Arrancou muita terra daqui Aqui praticamente tirou o asfalto Lá no fundo muito lixo Na verdade é um túlio agora, né? A casa das pessoas Olha aqui como ficou essa casa Olha como ficou essa casa O rio saiu lá no fundo e veio por cima Eu vou mostrar para vocês onde está o rio Onde é que foi o cavalinho? Devia ter ido lá para cima, né? Foi feia a pegada aí? Rui Rapaz, e está todo mundo bem? Ninguém se machucou? Olha, foram aqui não? Não, tranquilo Saíram antes Saíram antes? É Já saíram antes? Sim, tinha dois lá embaixo que ficaram Ah? E aí? É, ficaram lá até aqui Mas estava na água? Estava na água Em cima da mesa e até no pescoço Estava em cima da mesa com água até o pescoço E aí salvaram com o barco? Não Até que baixou É, não tinha nada para nos comunicar Ah, eles não tinham como falar Aqui morava alguém dentro? Sim Meu Deus, foi a casa, né? É, mas não tinha quase nada Mesmo assim, mas mesmo assim Mesmo assim, né? É pior ainda, né? Essa casa aqui foi Essa casa linda ali, olha É um galpões junto, dois Dois galpões Dois galpões E aqui, essa casa que construiu Lá embaixo, a outra Essa aqui também construiu Essa aqui também Tu mora por aqui? Não, eu moro lá em cima Ninguém tem aquela caminheta E a ponte está lá ainda? Eu nem fui olhar agora Eu quero olhar, ontem eu estava no outro lado Eu não vi se ela estava lá Mas tinha uma onda lá Ela deve estar lá Mas eu não tenho que estar Porque é difícil lá Essa ali, né? É, como pode Não temos mais nada Pessoal que construiu essa ponte Deveria dar aula para os outros, né? Não é? Porque essa aqui é de madeira Se ficou Esses tem que dar aula para os outros Para ver como constrói uma ponte, né? Essa aqui tem ferro embaixo, né? É, ferro embaixo e madeira por cima Vamos lá, vamos lá mostrar Tá, obrigado Olha aí, gente Destruiu a casa Aqui arrancou golpões, ele falou Os fundos ali Ah, a casa aqui era maior, certo? Tirou a área Arrancou tudo Gente, aqui em cima nunca chegou Olha só que coisa linda Olha só que coisa linda Elas fizeram estilo enxai mel Uma casa Olha só que coisa bonita Olha o tamanho dos entúdios Meu Deus, olha a casa lá Tinha uma casa lá, será? Olha lá Ali foi o galpão que foi arrancado E é difícil o rio subir aqui Eu já perguntei para o pessoal É muito difícil Ele não chega aqui em cima E ele ainda está alto É que essa noite choveu forte Vai Volte de luz não é mais nada Lá na ponte nem vou conseguir chegar Aqui normalmente é só umas corredeiras Assim, ele está nas pedras mesmo Só que ele era bem mais para lá Olha, eu fiz outro vídeo de lá Aqui está o pessoal ajudando Olha as casas todas Destruídas Gente, vocês não tem ideia O calor que ficou Abriu o sol hoje Hoje é domingo Só vocês se localizarem Abriu o sol E começou um calorão Um calorão Olha aí Aqui tinha um asfalto Aqui Tinha um asfalto E ainda tinha árvores E o rio era lá atrás Olha a largura do rio Impressionante Terminou Só se fizer agora Só se fizer agora um asfalto por aqui Para cruzar a ponte E não tem ainda como ver Se a ponte está lá A ponte é lá no fundo Uma ponte baixa Agora A ponte é Aqui A ponte é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto